Olá, meus amigos de Faro e de todo o Algarve! É com muita alegria que vos convido para a grande inauguração da nova loja OptiCenter no dia 2 de Junho, no Faro Shopping. Para celebrar a abertura da nova loja, vamos oferecer 200 óculos graduados. Eu também vou lá estar, a partir das 18h30, para vos receber com todo o carinho e juntos vamos fazer a festa, com muita animação e boa disposição. Não percam esta oportunidade de obter óculos graduados grátis na inauguração da loja. Já sabem, dia 2 de Junho, o Faro Shopping abre às 10h e eu estarei lá para vos receber a partir das 18h30. Espero lá por vocês! Algarve o OptiCenter está no ar e em Faro eu vou estar! Beijinhos e braços!